E fala aí pessoal, beleza? Aqui quem me fala é o Nicolas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E bom pessoal, dessa vez estou trazendo pra vocês mais um vídeo de Stamble Guys E hoje vai estar sendo um vídeo de torneio aqui no canal, beleza? Enfim pessoal, finalmente eu estou fazendo um torneio pra vocês aqui de comemoração aos 12 mil inscritos, beleza? Enfim galera, esse é o torneio, tá? Esse é um torneio meio que teste, porque eu ainda estou trabalhando aí nesse tipo de torneio Tá ok? Mas galera, em breve eu vou trazer mais torneios pro canal, tá? Então não percam essa próxima live que eu vou fazer, muito obrigado pelos 3 mil inscritos Um abraço a todos pra quem se inscreveu no canal E lembrando que agora sábado vai ter live, então não percam, beleza? Mas bora lá galera, bom esse torneio não vai estar valendo soco, tá? Quem dá soco aí tá quebrando meio que as regras, mas vamos ver quem vai ganhar esse torneio, tá? O torneio tá valendo 525 gemas no total, beleza? Vai ser 300 gemas pro primeiro ganhador, 150 gemas pro segundo e 75 gemas pro terceiro, beleza? Então vamos lá e simbora galera, são 7 rounds, vamos ver como vai ser Então vamos ver se a gente vai conseguir ganhar e bora lá Todo mundo aqui reunido no torneio, tá? E se você quer participar dos torneios do canal, seja membro ou então galera Vocês precisam ganhar na minha live, tá? Quem consegue ganhar na minha live, consegue uma vaga aqui pro torneio, fechou? E se você quiser uma vaga de graça, sem precisar ganhar, é só ser membro do canal, beleza? Mas enfim galera, vamos lá então, primeiro round Olha só, o primeiro ganhador aí, se eu não me engano, vai marcar 6 pontos, tá? Eu não tenho certeza de quantos pontos vão ser ao total Só sei que vai ser 7 rounds É um torneio meio teste, tá galera? Não é um torneio com mapas avançados, eu não escolhi Vão ser aleatórios, tá? Eu não pedi pra adicionar mapas Mas nos próximos torneios eu vou fazer só de mapas específicos, tá? Talvez eu faça um torneio só de mapa da lava Enfim Ou então eu vou fazendo rounds diferentes, de mapas diferentes Pra galera gostar, beleza? Mas enfim pessoal, bora lá então Vai começar daqui 20 segundos Mano, que da hora, tá? Aqui ainda não tem 32 pessoas Porque algumas pessoas estão faltando Tá? Mas tente participar que é muito legal galera E você tem chance de conseguir comprar o passe Não só o passe, como as novas skins, beleza? Então, vamos lá Já vai começar galera, bora lá Tá? Vai começar pessoal, então bora lá mano Que da hora, vamos ver Vamos jogar nosso primeiro round do nosso primeiro torneio Pera aí, vamos ver qual vai ser o primeiro mapa Primeiro mapa vai ser Pivot push galera, é Eu acho que o jogo só vai adicionar mapas simples Mapas que já vem Mas vamos lá galera, bora passar aqui então Olha só galera, mano Bora lá, bora lá Sem soco hein galera Sem soco Eita, boa Eita, conseguimos aqui sair na frente Pera aí, segundo lugar Vamos lá galera, ó O NFC GBzinho tá em primeiro aqui Pera aí ó, trocou agora É o X flame, bora lá galera Vamos lá Boa, boa, boa Calma Não foi tão bom assim Pera aí galera A gente não está ainda em É, a gente perdeu bastante posição Por não ter dado o dash Mas Boa galera, estamos em terceiro lugar Estamos em terceiro lugar Vamos lá Conseguimos galera Terceiro lugar Vamos ver quantos pontos a gente marcou Eu acho que a gente marcou 4 pontos Ou 5 Mas vamos lá galera A galera já foi eliminada ali então Só passam 16 pessoas, tá Vamos ver Ó, vamos resgatar aqui então E a gente marcou 14 pontos Caraca mano Ô louco Nossa, então eu acho que o primeiro Tá marcando 16 pontos, tá galera Eu acho que eu errei aqui nos cálculos, tá Porque esse torneio não é um torneio normal É um torneio privado Só essas pessoas que estão jogando torneio Podem ter acesso, tá E já começou o segundo round galera Vamos lá Simbora hein Vamos ver qual vai ser o próximo mapa Meu Deus, vamos lá Será que vem o mapa da lava? Eu acho que não Eita, mapa do gelo galera Mapa do gelo Eu tô mais ou menos nele, tá Vamos lá, vamos lá Bora Pera aí Caramba, concentração Beleza mano Vamos lá Dá um dash aqui em cima Boa Boa, boa, boa Pera GG galera Estamos em segundo Estamos em segundo Eita Caraca mano O maluco jogou muito Parabéns cara Nossa Arrebentou Ele ganhou 16 pontos A gente também ganhou 15 eu acho Ó MVZ MVZ mal mal Eita Acabou errando Pera aí GBzinho Passou E vamos ver galera Vamos ver quantos pontos a gente já ganhou Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar Tá É um torneio por pontos Tá galera Não é por classificação Então É o que tiver Então por aí que tiver mais pontos Vem esse tal E a gente já está Em primeiro lugar galera Caraca A gente tá em primeiro lugar do torneio Eita Olha só galera A gente tá em primeiro lugar do torneio E como vocês podem perceber A gente tá com um ponto a mais eu acho Mas só bora galera Bora lá jogar a terceira partida aqui então Que já vai começar Falta muito pouco Mano a gente já tá em primeiro lugar galera Faltam mais 5 rounds Se a gente continuar em primeiro A gente pode ganhar Um prêmio de 300 gemas Tá Que legal pessoal Primeiro torneio Será que a gente consegue ganhar Nosso primeiro torneio mano Caraca Eita mapa do gelo de novo galera Caraca mano Nossa Pera aí que Vamos ver se eu vou ter a mesma sorte Puts Eu nasci num lugar Bem ruimzinho Pra fazer o atalho Eita boa Me deram um dash ali hein Eita me empurraram pra cima galera Gostei Ai bola Não Nossa a bola Tirou Ah o cara me deu bloco ali galera Nossa Bicho Eu vou perder essa daqui galera Nossa A bola A bola tirou meu time galera Meu Deus Pera aí Bora passar aqui então Boa Consegui Consegui Mas eu perdi muitos pontos Porque eu não passei em um dos primeiros tá Eu passei Eu fui um dos últimos a passar Então eu perdi bastante pontos Mas vamos lá galera Vamos lá Que eu quero ganhar esse torneio aqui Ainda falta mais 4 rounds Eita A gente tá em terceiro lugar hein É mano NFZ3zinho já está em primeiro Wizard Reis Segundo Vamos lá galera Vamos lá que eu quero ganhar esse daqui mano Vamos lá Bora Bora Mas é isso pessoal Bora lá aqui então Ver qual vai ser O Quarto round Rumble Stumble mano Esse mapa aqui Ele é muito da hora galera Bora 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 A gente nasceu aqui na Direita Não foi tão bom assim Mas também não tá tão ruim né Vou tentar fazer um atalho avançado ali Passando por fora Será que eu consigo? Ui Não Nossa Vacilei Meu Deus cara Nossa Não é possível Que nubada hein Que nubada galera Caraca A gente não vai ganhar esse daqui mano Torneio é muito difícil É só os pro players Ó Já era Boa mano É galera Eu acho que eu não vou ganhar mais o torneio hein galera Vacilei bonito tá Mas fazer o que galera A gente tem que arriscar né mano A gente nasceu num lugar ruim Então não teve muita Não teve muito o que fazer né galera Ó Perdemos aqui então É a gente tá em sexto lugar ó NFZ Du O Gomes É galera Já tem gente aqui na minha frente hein É galera Estamos aqui então pra jogar o quinto round Bora lá É galera Como vocês podem perceber né Eu acabei vacilando Feio Bom Eu acho Bom Eu acho que eu não vou ganhar esse torneio aqui Mas eu espero que eu ganhe Tá galera Eu espero que eu ganhe Mano É isso daí Torçam por mim galera Que tá difícil tá Vamos lá Bora Mapa do gelo galera De novo mapa do gelo tá Mapa do gelo não tô tão confiante não Mas vamos lá Ó Eita Agora eu gostei Agora Agora Que da hora galera Que da hora mesmo Bora Espera Não Nossa Eu não fiz o atalho avançado Ah não Putz galera Acho que eu vou perder hein Será Mano Pega o atalho aqui Boa Não Cara me deu block galera Nossa O GBzinho Nossa Ele me deu o booty block Nossa Eu peguei a nona posição galera Nossa O nobre não passou cara Caraca galera A gente não vai ganhar esse torneio mano Nossa Pra ganhar gemas Precisa ficar entre os três primeiros tá A gente já está em sexto lugar ó Estamos em sexto de novo É galera Só faltam duas partidas ó SX maluco agora tá na minha frente Caraca É galera Meu Deus do céu mano Agora complicou galera Será que a gente consegue recuperar mano Será que a gente tem chance de ganhar ainda galera Não sei mano Comenta aí se você acha que eu vou ganhar esse torneio ainda tá Porque mano Eu acho que não tá galera Nós está em sexto lugar E só ganha gemas os três primeiros tá O terceiro vai ganhar 75 gemas O segundo 150 E o primeiro 300 galera Meu Deus cara Será que eu vou conseguir ó Mapa do canhão hein Mapa do canhão Eu espero ter nascido na frente Se eu tiver nascido na frente Se eu tiver nascido na frente galera Eu acho que eu ganho hein Pera 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 Não Ah não acredito Meu Deus cara Pera pera Boa Não acredito que eu consegui fazer isso galera Nossa 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 mano Eu queria muito fazer isso galera Boa mano Não acredito galera Na moral mano Nossa galera Primeiro lugar de novo hein Nossa Será que a gente vai conseguir recuperar a reposição galera Meu Deus Não é possível Meu Deus cara Nossa Caraca galera Que da hora mano Que virada foi essa hein Que virada foi essa Será que a gente consegue recuperar a nossa posição Será mano Será que eu vou ficar em terceiro lugar de novo Opa Opa Terceiro e quarto lugar hein Vamos lá Vamos lá Agora a partida final galera Agora a partida que vai decidir ó Quem tem que ficar em Agora quem tem que chegar em primeiro é o Wizard Rei O Mango E o NFZ3 Galera Mano Agora vai Complicar tá Mais um desses quatro aí Desses três Mas bom pessoal Pra esses três ganharem Eles tem que chegar em primeiro do que eu Se eles não chegarem em primeiro do que eu Se eles não chegarem em primeiro do que eu Talvez eu ganhe Tá galera Vamos ver aí se a gente vai conseguir ganhar Tá Se nós conseguimos chegar em primeiro lugar agora A gente ganha Mapa do gelo Esse torneio aqui foi um torneio congelante galera Na moral Bora lá Bora lá Faz batalho Boa Pera aí Pera aí Pera aí Não 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 Boa Não Não Pera Boa Todo mundo errou Não Pera 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 Boa Segundo GG galera Conseguimos mano Caraca galera Nossa Tá difícil hein Tá emocionante demais pessoal Nossa Eu não acredito galera Eu acho que eu ganhei pessoal Eu acho que eu ganhei hein Será que eu ganhei Nossa Eu passei em segundo lugar galera Pera aí Segundo lugar Oxi Eu fiquei em segundo lugar do torneio Vamos lá Eita Nossa Parabéns Mengo Mingo Conseguiu ganhar Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esquece De deixar o like Se inscrever aqui no canal E ativar o sininho Um abraço a todos E até a próxima Fui Tchau